Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, e a Agência Nacional do Petróleo, ANP, criaram um grupo de trabalho para analisar o mercado de combustíveis. O grupo vai avaliar a implantação de medidas propostas pelo CADE para repensar o setor de combustíveis e a possibilidade de adotar permanentemente as medidas regulatórias apresentadas pela ANP. O grupo será composto por seis membros, sendo três de cada órgão. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias. A Receita Federal liberou o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. A consulta está disponível desde a semana passada. Sempre tem prioridade idosos e pessoas com deficiência. Para saber se tem direito, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Foi autorizada hoje a abertura de novas vagas para o programa Bolsa Permanência, que atende estudantes indígenas e quilombolas. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 18 de junho, e vão até 31 de agosto. Olá, é um grande prazer hoje falar com todo mundo da educação quilombola, das populações indígenas que estão especialmente nas nossas universidades, nas nossas instituições federais e que precisam da Bolsa Permanência. Nós estamos abrindo o sistema nesta segunda-feira, dia 18, até o dia 31 de agosto, para que todos os estudantes quilombolas e indígenas possam se inscrever e solicitar a Bolsa Permanência. Nós vamos atender a todos aqueles que precisam neste ano de 2018. É uma Bolsa de 900 reais, com investimento de 150 milhões de reais neste ano, para atender a esta população que tanto precisa, para garantir que eles possam permanecer estudando dentro das universidades brasileiras. É, sim, um passo importante que o Ministério da Educação, o governo federal, decidiu e conseguiu resolver mais uma situação importante para esta população que tanto precisa. Acesse o sistema de gestão da Bolsa Permanência a partir desta segunda-feira e vamos continuar estudando e trazendo cada vez mais essa população que tanto precisa de oportunidade. Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, participou em Moscou, na Rússia, de um encontro que discute o combate à manipulação de resultados em competições esportivas. Sobre esse assunto, vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi, boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde. Isso mesmo, o evento foi organizado pelo Conselho da Europa e o Ministério dos Esportes da Federação Russa e reuniu ministros e autoridades esportivas de países como Rússia, Brasil, Portugal, Bulgária, Marrocos, Islândia e Sérvia, além de representantes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Foram debatidas durante o encontro práticas legais e políticas de combate à manipulação de resultados em competições esportivas. O ministro brasileiro, Leandro Cruz, falou sobre o assunto. Vamos assistir. Eventos como esse são muito importantes, são trocas de opiniões e de experiências que muito ajudam o esporte brasileiro. Eu acho que essa experiência da Copa do Mundo, teremos vários eventos como esse e várias oportunidades como essa de troca de experiência com os diversos países aqui presentes. Após este seminário internacional, o ministro Leandro Cruz acompanhou a convite do governo russo à abertura da Copa do Mundo e o jogo inaugural entre Rússia e Arábia Saudita. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Meus amigos, minhas amigas, a Copa do Mundo começou na Rússia. No próximo domingo, o Brasil entra em campo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. Vamos todos torcer pela nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. No talento de nossos jogadores, na tradição da única seleção, convenhamos, pentacampeã do mundo. O Brasil sempre é favorito. Jogadores unidos formam um time fortíssimo. A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e amarela. E todos nós estaremos juntos na mesma torcida, na mesma fé, na vitória de nosso país. É hora de todos nos somarmos aos 11 que estarão no gramado. Boa sorte aos atletas de ouro do Brasil. E vamos rumo ao Hexa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.